Olá meus amores, mais uma hidratação caseira, poderosa. Hidratação exagerada, passe pouco porque você pode ficar irreconhecido. Se o seu cabelo está seco, danificado, com pontas espigadas, você está com vergonha até de usar ele solto. Então já salva esse vídeo, compartilhe com as suas amigas, porque você vai me agradecer muito por te ensinar essa misturinha simples e eficaz. Você vai precisar de duas colheres de máscara hidratante, pode ser da escala mesmo. Uma colher de canela em pó. Uma colher de açúcar. Uma colher de óleo de coco. Pronto, agora é só misturar bem. Leiva os seus cabelos com o shampoo de sua preferência, passe essa misturinha, dando o espaço de quatro dedos da raiz. Deixe agir de 40 minutos a uma hora de preferência com uma coca-dela. Você já vai ver a diferença no primeiro dia. Seu cabelo mais macio e com brilho, use até duas vezes por semana. Deixe aqui nos comentários se você vai fazer essa misturinha. E aí